Olha as pessoas descendo, descendo, descendo Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú Quanta gente vagando pelas ruas sem profissão Namorando as vitrines da cidade Namorando, andando, andando, namorando O céu ficou cinza e de repente trovejou E a chuva vem caindo, caindo, caindo Prendendo as pessoas nas lojas, nos bares Na beirada das calçadas Quanta gente Com o mar aborrecido olhando pro chão Pro reflexo dos edifícios e dos carros Nas poças d'água E pros pingos pingando, pingando, pingando Olha as pessoas felizes, felizes, felizes Felizes porque a chuva que cai agora há pouco Com essa chuva que caí agora há pouco já passou Olha as pessoas descendo, descendo, descendo Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú Quanta gente Vagando pelas ruas sem profissão Namorando as vitrines da cidade Namorando, andando, andando, namorando O céu ficou cinza e de repente trovejou E a chuva vem caindo, caindo, caindo Prendendo as pessoas nas lojas, nos bares Na beirada das calçadas Quanta gente Com o mar aborrecido olhando pro chão Pro reflexo dos edifícios e dos carros Nas poças d'água E pros pingos pingando, pingando, pingando Olha as pessoas felizes, felizes, felizes Felizes porque a chuva que cai agora há pouco Essa chuva que cai agora há pouco já passou Com o mar aborrecido olhando pro chão Com o mar aborrecido olhando pro chão Obrigado.